Meu caneco, preciso escolher se eu vou ser um policial, herói ou prisioneiro Eu vou de prisioneiro Eu acho que eu fui na pior opção, né? Ser prisioneiro não é muito legal O problema é que eu tô preso E eu preciso dar um jeito de fugir da prisão e ganhar muito dinheiro Pra deixar de ser um prisioneiro noob a um jogador muito pro aqui no Roblox Eita, pera aí Parece que a minha cela abriu porque é hora do almoço Então eu posso escapar Ok, eu já saí da minha cela E em vez de eu vir aqui e ficar almoçando Eu vou tentar escapar escondido, véi Ninguém pode ver eu escapando Eu sei que pra mim escapar, eu preciso olhar o que tem dentro das caixas É, eu encontrei um metal Dentro dessas caixas, às vezes tem coisas que me ajudam a fugir daqui Olha só, eu encontrei uma chave de fenda E quando eu fico com essa chave de fenda na mão Aparecem símbolos no mapa Significa que em algum lugar eu posso usar isso pra escapar Olha só, me parece que eu posso escapar pela tubulação É, eu vou tentar escapar por ali O problema é que os policiais foram alertados que eu tô tentando escapar Então eu tenho apenas um minuto Bichal, PC Gamer de verdade Ai meu Deus, olha o tempo na tela Ai, eu preciso ir rápido Ai porcaria, eu não tô alcançando Então eu decidi fuçar mais lixeiras pra ver se eu encontrava outra coisa Tá, agora eu encontrei essa outra ferramenta Mas eu acho que isso aqui não vai me ajudar Então eu fui fuçando várias outras lixeiras Pera, dessa vez eu encontrei aqui um martelo Eu vou ir lá no símbolo pra ver se isso pode me ajudar Eu acabei despistando os guardas Então eu tenho um pouco mais de tempo Eita, ó o gingado dos caras aqui Deixa eu ver se eu sei dançar Eu sei fazer a dancinha do like Olha só, eu danço junto com eles Então sabe o que isso significa, né? Agora que eu fiz essa dança ridícula, deixa o like Enquanto eu mexia nessa outra lixeira Eu encontrei uma picareta E com isso eu vou conseguir cavar e fugir daqui Essa picareta vai me ajudar muito mais do que essas outras ferramentas Olha só, aqui já tem uma parede que tá um pouco quebrada Então eu vou começar a escavar isso aqui Olha só, eu tô conseguindo cavar Meu Deus do céu, a polícia vai começar a vir atrás de mim Ah, eu tenho que correr Eu tô livre Eu tô finalmente livre, meu Deus do céu Eu escapei da prisão Ali tem o carro de uma polícia Então eu tenho que correr Porque senão eles vão me pegar e colocar lá na prisão de novo Pera, eu encontrei aqui alguns barcos Talvez eles me ajudem a me levar pra cidade E lá eu vou conseguir trabalhar e ficar bem rico Olha só, esse barco é muito lindo Eu quero ele O problema é que ele tá custando 500 mil E eu não tô com esse dinheiro todo não Eu só tenho um pouco Então eu vou pegar esse aqui Que parece que tá de graça É, é, é um barco de noob Mas já vai me ajudar Uhul, não acredito que eu escapei Então, depois de um bom tempo andando por aí com o meu barco Acho que eu achei terra à vista Deixa eu ver É, eu cheguei na cidade Eu não acredito Pera, eu ouvi falar que os bandidos Tem uma área secreta aqui na cidade Eu posso ir lá Porque vai me ajudar muito O problema é que a área dos bandidos Fica nessa parte E eu tô aqui Bem longe Eu preciso ir bem rápido Senão a polícia vai me encontrar Eu encontrei um carro E como eu sou bandido Ah, eu roubei o carro O carro é meu, o carro é meu Eu consegui o carro Sai da frente, menino Pera, ele é um super-herói? Ah, essa não Ele vai querer me pegar Porque eu sou bandido Olha só, ele tem poderes Não, não, não Preciso correr daqui É, é isso mesmo O que eu não sabia É que a cidade, além de policiais Estava lotada de super-heróis Que queriam muito pegar os bandidos Que escaparam da prisão Eu acho que eu encontrei Aqui é o cubo e o secreto dos criminosos Eu não acredito Eu vou entrar Consegui Cheguei Beleza, eu tô na área secreta dos criminosos Só que o que eu não sabia É que aqui dentro Tinha várias armas O que? Eu não acredito Pra que que é isso aqui? Eu não quero mais ser bandido Ó, eu vou me disfarçar Eu vou pegar essa roupa E pronto, ó Eu não tô mais vestido de bandido Só que o problema É que esse bandido disse Que a gente ia ter que assaltar um banco Então eu ia precisar pegar algumas armas Ah, que porcaria, velho Eu devia ter escolhido super-herói Aí, prontinho A minha próxima missão É tentar assaltar um banco Lembrando que depois que eu virar bandido Eu vou virar um super-herói E depois um policial Ah, beleza Vamos aproveitar que a gente tá jogando de bandido E vamos ter que assaltar aquele banco, né? Porque eu tô sem dinheiro nenhum Ah, deixa eu abrir um mapa E parece que eu tô bem perto do banco Beleza, eu cheguei aqui no banco E agora eu tenho que ser bem rápido Eu tenho apenas um minuto Pra assaltar o banco Antes que o alarme toque Então eu vou entrar aqui no banco Porcaria Parece que a porta dele tá trancada Raquei o computador Para abrir a porta Pera, eu preciso então Raquear o computador Pra isso Eu tenho que apertar Nessas linhas vermelhas Pera, isso foi bem fácil A porta abriu Eu não acredito E agora eu venho aqui no elevador E veio um bandido aqui também Ei, sai daqui Você quer roubar o dinheiro? É, vai querer pegar mais que eu O elevador desceu E agora eu preciso abrir essa porta Ah, não Preciso achar os botões secretos Tá dando pra mim quebrar esses quadros na parede Só que aqui não tem nada O que será que eu tenho que fazer? Pronto Todos os quadros foram quebrados E parece que a porta foi aberta Eu acho que foi isso Ah, o banco Olha só Ele tá trancado Pera, aqui tem uma sala E aqui no canto da sala Tem uma alavanca secreta E olha só Tá liberando Aqui tá ficando verde Vamos lá, bandidos Vocês conseguem Tentem achar as outras Pera, aqui tem outra sala Essa alavanca já tá apertada Alguém apertou Pera, conseguiram A porta tá sendo aberta Ah, essa não Tá cheio de laser Ah, eles acharam uma passagem O quê? Que tempo é esse aqui em cima? Ah, não O alarme vai começar a tocar Daqui dois minutos Eu tenho que ir logo Pera, aqui tem um computador Eu vou ter que hackear de volta E eu já tô ficando muito bom nisso E... Ai, não Errei Eu vou tentar de novo Beleza Agora eu posso escapar por esse túnel Olha só O banco abriu Eu tenho que tomar cuidado Porque tem muitos lasers Então eu vou pular tudo isso aqui E olha só Achei o dinheiro Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Beleza Eu tô pegando tudo o dinheiro Eu vou abrir essa cela Ai, eu pisei em um laser ali Mas não tem problema Porque eu perdi um pouco de vida E aqui tá cheio de cofre Que eu posso roubar tudo Pera, parece que a minha mochila Só aguenta oito quilos Eu já tenho quatro Vou continuar pegando Cinco Seis Sete Aqui o último Prontinho Agora minha mochila não aguenta mais nada Então não adianta eu ficar pegando Eu tenho que ir embora Ah, essa não Eu tenho apenas 30 segundos Eu tenho que correr Olha só esse tanto de laser Que apareceu aqui Não é possível Eu preciso me abaixar em alguns E pular outros Consegui, tô no elevador Eu não acredito Eu tô fugindo do banco Eu tô conseguindo dinheiro Agora eu vou pegar meu carro E tenho que levar esse dinheiro Lá pro covil dos bandidos É, eu sou um péssimo motorista Essa não Parece que a polícia Começou a vir atrás de mim Então eu tenho que correr mais rápido Olha só Aqui tem uma rampa Vamos rampar Nossa senhora Olha isso É, mas parece que o covil Tava ali pra trás Eu fui errado Vamos voltar pela rampa Nossa Isso é muito legal Vou entrar pelos fundos E agora eu preciso entregar meu dinheiro aqui Beleza Missão concluída com sucesso É, eu acho que eu fui um bom bandido E agora eu evoluí pro nível policial Eu não acredito Eu tô na delegacia Só que agora eu tô na parte do controle Porque é aqui que eu faço o meu trabalho Cuidando de toda essa bandidagem Eu posso escolher aqui a minha roupa de policial Eu vou escolher a normal Isso aí Eu sou o policial xinglau Olha, aqui eu posso escolher todas as minhas armas Eu vou pegar um monte Eu não tô nem aí Olha, aqui tem um super-herói Logo em seguida Eu vou evoluir pro nível super-herói também Ou será que vai ser meus poderes? Eu tenho que ficar em alerta Se algum bandido tá tentando escapar por aqui na prisão E meu trabalho é prender pelo menos um bandido Porque assim eu vou evoluir pro próximo nível Olha só, tem um super-herói tentando me atacar Ô, sai daqui meu filho Não é pra me atacar não Tá maluco? Parabéns Aqui está o seu pagamento Eu não acredito Eu recebi meu salário Que legal E pelo jeito não dá pra mim atacar super-herói Quer saber? Eu vou sair dessa prisão chata E vou prender um bandido lá na cidade Vou pegar aqui meu carro de policial E dar uma voltinha nessa cidade aqui O que eu não sabia É que prender bandidos nessa cidade É muito mais difícil do que parece Tem alguma coisa pitando aqui Olha só, é o banco Isso significa que ele tá sendo assaltado Eu não posso deixar Eu sou um policial Eu vou ligar aqui meu alerta E eu tenho apenas 5 minutos pra chegar lá Antes que os bandidos vão embora com todo o dinheiro Olha aqui Eu achei o bandido Eu achei ele Vem aqui seu bandido Vem cá, você não vai fugir com esse dinheiro de jeito nenhum Eu não vou deixar Não, 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 não Ah, eu achei ele Peguei Eu peguei o bandido Eu não acredito Eu preciso algemar ele Pelo que me parece Ainda existem muitos bandidos nessa cidade Eu preciso prender pelo menos 3 E agora? Eu já prendi um O que é aquilo ali dentro? É um bandido? Ele tá dentro do banco Eu não vou deixar ele roubar Vem cá seu bandido Ah não, na verdade é um super-herói Eu me enganei Me desculpa moço Ah não, aqui é um bandido Agora é um bandido Eu não acredito E tem vários deles Eu vou jogar taser Beleza Prendi mais um Agora eu preciso encontrar o último bandido E pra isso Eu vou lá no convívio de criminosos Porque como eu já fui bandido Eu sei onde é Beleza, cheguei aqui E pelo visto Agora que eu sou policial Eu não consigo entrar Então eu vou ficar por aqui Dando uma volta Pra ver se eu encontro eles Pera, tem um bandido ali Ele vai sair Eu vou pegar ele Ah, essa não Ele tá de carro Vem aqui, vem aqui seu bandido Eu tô atirando no carro dele Oh, achei ele, achei ele Achei o bandido Ah, é um super-herói Me ajuda aí, pô Não, ele vai me matar Esse aqui é um bandido Muito mais forte que o normal Ah, essa não Ele é muito forte Tô com pouca vida Não, não, não O que? Ele me pegou Eu não acredito Ah, que droga Mas é claro Que o policial xing-lau Não ia desistir tão fácil Então eu fui correndo pra lá Pra ver se eu conseguia pegar ele Pera aí Eu tô saindo aqui da delegacia E parece que eu encontrei Um bandido Andando de carro ali E como falta apenas um pra mim É ele mesmo que eu vou pegar Ativa nitro Oh, bandido Volta aqui Volta aqui Ele caiu na água Eu não acredito Esse aqui é um bandido maluco Pera aí Eu vou tentar pegar ele Ah, essa não Ele pegou o carro Não, ele vai fugir Não posso deixar ele fugir Não, não, não Eu acho que ele vai tentar me atropelar Não, não, não Não posso deixar Eu acho que ele fugiu Então eu vou pegar meu carro E ir atrás dele de volta Por sorte Ele caiu aqui na água Ele tá tentando pegar o barco Não, eu não posso deixar Ah, eu vou pegar você Esse tá aqui embaixo da água Que eu tô vendo Peguei Eu não acredito Eu não acredito Eu peguei ele na água Eu vou prender com a minha algema Beleza Eu não acredito nisso Eu sou um bom policial Pera O que que aconteceu Eu vim parar em uma base secreta De super heróis E agora eu preciso escolher Qual vai ser meus poderes Eu tenho o poder de super velocidade Deixa eu ver como é Olha só Eu sou o Flash E esse poder é bem legal Eu tenho o poder de Bolas de fogo Esse poder também é muito bom Eu tenho aqui como gelo Poderes das trevas E vários outros malucos Mas eu vou ficar com esse de fogo mesmo Que eu gostei bastante Só que o que eu não sabia É que a minha missão como super herói É impedir que os bandidos Assaltem a joalheria E pelo visto Já tá sendo assaltada Olha isso Ela tá piscando aqui no meu radar E o problema É que eu não sou um super herói Do tipo que voa Então eu vou pegar aqui o meu carro Que é um carro bem comum Mas já vai me ajudar Vamos lá Nossa Ele vai cair na água Não, não É pelo jeito ele anda na água É um super carro Mas infelizmente Eu vou ter que deixar ele aqui Porque ele não consegue subir aqui em cima E agora eu preciso correr pra joalheria Meu Deus do céu Não acredito que tão roubando É meu primeiro dia de emprego Caraca Olha só Os alarmes já tão ativando aqui dentro Olha ali os bandidos Eu vou ter que entrar por essa corda Que eles deixaram aqui Vai, escala, escala, escala Ah, aqui tem outra Eu preciso escalar também Eles vão fugir Apareceu aqui Que eu tenho apenas 5 minutos Senão eles vão fugir Aí eu vou entrar aqui dentro Eita Preciso tomar cuidado com esses lasers Nossa senhora Tá explodindo tudo aqui Eu tomei muito dano pelos lasers Pelo visto Tem um amigo super herói Me ajudando aqui E ele tem poder de gelo É amigo A gente não pode se encostar Porque senão você vai derreter Porque eu tenho poder de fogo É melhor até eu sair daqui Eu tenho que achar os vilões Pera aí Aqui tem uma entrada secreta Eu acho que é por aqui Que eles estão fugindo Pera aqui tem muito laser Deixa eu me abaixar Beleza E aqui pula Ai É, pegou em mim Eu já to andando aqui um bom tempo E eu não to achando assaltante nenhum aqui Ah, essa não Aqui já é a saída Isso significa Que eles fugiram Ah não Eu não posso deixar isso assim Não Pera aí Ali tem um carro É dos bandidos Eles estão tentando fugir Eu tenho que explodir esse carro agora Ah, essa não Eu tomei muito dano O meu fogo feri eu mesmo Como assim? Se ele atirar em mim Já era Pera, ele tá tentando fugir Não posso deixar Toma, seu bandido chato Pera aí A minha vida tá recuperando Ele tá tentando atirar em mim Toma Toma, toma, toma Não, não Não posso deixar ele me pegar Eu tenho que acabar com ele logo Beleza Eu consegui O problema é que o amigo dele Tá atirando bastante em mim Aqui também Eu acho que eu vou acabar morrendo Porque eu tô com pouca vida É Eu acabei morrendo mesmo Pera, eu não acredito Cara Eu acabei morrendo pro amigo dele Eu vou testar um outro poder aqui Dessa vez Eu vou ser o Flash E agora Eu não preciso mais de carro E nem nada Eu posso ir correndo assim Eu tenho que pegar Mais dois bandidos Pera aí Olha só a rampa O que acontece Se eu for correndo Igual o Flash Nossa A gente foi muito alto E caiu bem fundo Aqui no mar Pera, eu acho que isso aqui É um carro de um bandido Eu vou pegar ele Tá, tá O complicado é que eu não tenho poder de bater Cara Eu tenho que dar soco Vem cá Eu tenho que pegar você bandido E pera Eu lembro dessa arma Esse foi o bandido Que acabou comigo da última vez É ele mesmo Tem uma arma rosa É ele Ele acha que vai escapar de mim de carro Eu sou o Flash Vem cá seu chato Eu vou acabar com você O problema é que eu não dou muito dano Ele tá tentando escapar de mim Não posso deixar Ele ativou um nitro E tá muito rápido Não, não, não Ah, parece que meu poder descarregou Vai, vai Eu tenho que pegar você logo Então depois de um tempão Correndo atrás dele Ele tombou o carro É minha chance Ai, mas o problema é que essa arma dele dá dano demais Ele vai ganhar de mim Não posso acreditar, cara Esse poder do Flash é muito ruim Vem cá, vem cá, seu chato Beleza Acabei com ele Eu não acredito Eu venci Olha ele aqui no chão Agora, falta apenas mais um bandido E agora, eu posso roubar o carro dele Olha lá, o banco tá sendo assaltado E chegou um policial aqui Vai, policial Eu vou te ajudar Eu sou um super herói Beleza Vamos entrar aqui no elevador E ver se tem algum bandido pegando lá os dinheiros Beleza Eu cheguei aqui no banco E parece que não tem nenhum bandido mais aqui Eles já fugiram Ah, eu não acredito nisso Eu vim aqui à toa Isso significa que eles estão lá fora ainda Vamos ver Eles devem estar aqui por perto ainda Olha aqui, ó Veio um de moto Eu achei Vem cá, vem cá Eu achei um bandido aqui de moto Eu tenho que pegar ele Peraí, onde que ele tá indo? Ah, que droga Ele entrou no covil Ele tá saindo de carro Eu vou pegar ele agora Ele saiu O problema é que só faltava um bandido E eu não tava achando mais ninguém Esses bandidos tão com má sorte, véi Cadê eles? Então eu decidi trocar de super herói Porque aquele flash tava meio ruim Eu escolhi esse herói aqui Que parece um homem de ferro E parece que os poderes dele são bem fortes Olha isso É, mas dá dano em mim também Beleza Parece que a joalheria tá sendo assaltada de novo Agora eu vou conseguir pegar alguém aqui Então escalei todas aquelas cordas de novo Só tem um jato aqui em cima Pulei lá dentro Resvei de todos aqueles lasers E encontrei o bandido Sai daqui, seu bandido Eu vou pegar você Eu vou pegar Eu tenho que pegar esse bandido Só que o problema é que o bandido tava mais preparado que eu Não, não acredito, vou aí É, é, é Desisto de ser super herói Não gostei mais não Muito obrigado por assistir até aqui E tchau